Menopausa! Vamos bater um papo sobre isso? Solta a vinheta! Tudo bem, pessoal? Doutor Matheus, terceiro vídeo dessa série, recebendo a minha colega endocrinologista, doutora Luciana Pérez, que trabalha em Porto Alegre, Santa Cruz do Sul. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre essa fase da vida das mulheres, quando a vida reprodutiva está chegando ao fim, né, Luciana, que a gente chama de climatério, tem a menopausa, às vezes as mulheres se confundem, o que é climatério, o que é menopausa, o que é perimenopausa? Eu queria que tu explicasse pra gente um pouquinho esses termos e também já aproveitasse pra dizer o que se espera que aconteça na saúde em termos de sintomas, o que as mulheres podem notar de diferente nessa fase. Perfeito. Então, vamos lá. Climatério, né, gente, é o termo que a gente usa pra dizer que a mulher tá saindo da vida reprodutiva para a não reprodutiva. E a menopausa é aquela data da última menstruação. A gente faz um diagnóstico retrospectivo. Quando a mulher fica um ano sem menstruar, a gente diz que aquela data ali foi a data da menopausa. Por que que hoje eu acho, Matheus, que esse assunto é muito relevante? Porque a expectativa de vida da mulher, ela aumentou muito, né, ela passou para os 80 anos. Então, quer dizer que se a média da menopausa da mulher brasileira é ao redor de 50, a gente vai passar cerca de 30 anos na menopausa. Isso é um terço da vida. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, aceitar viver mal, né. E quando a gente fala em aceitar viver mal, o que a gente vê de sintomas, né? Principal sintoma da menopausa são os fogachos, que a gente chama, os calorões, né. É um calor, isso também é importante a gente explicar, porque às vezes elas acham que é qualquer... Ah, é não, eu sinto mais calor. Não é. É uma onda de calor que vem do tórax para a face, né. Depois se generaliza, pode ser acompanhada de sudorese. Essa mulher, ela pode ter isso poucas vezes, tá, às vezes uma vez por turno, uma vez ao dia, mas ela pode ter uma vez por hora. Bastante. Impacta na qualidade de vida dessa mulher de uma maneira muito significativa. E tu viu que eu falei que 80% das mulheres têm fogachos, né, mas só 20 a 30% procuram ajuda por conta desse sintoma. Tá, então tu vê como a saúde da mulher foi negligenciada durante tanto tempo, né. Depois, outro sintoma comum, né, são sintomas gênito-urinários. A gente sabe que todos os nossos órgãos da pelve, eles têm receptores de estrogênio. Então a gente tem atrofia desses órgãos. Então isso pode se refletir ali, uma vagina mais seca, uma dor para ter relação sexual, às vezes incontinência urinária, urgência para urinar, infecções urinárias de repetição. Então é muito ampla, tá, essa sintomatologia da atrofia gênito-urinária. Depois também podemos ter até mais incidência de depressão nesse período. Distúrbios do sono. Os distúrbios do sono, eles não necessariamente estão linkados com os fogachos, né. Pode ser que por conta disso, os fogachos costumam acontecer mais à noite, mas está descrito uma incidência maior de distúrbios do sono em mulheres, mesmo sem fogachos. E depois também tem alguns sintomas aí, que é o brain fog, que elas falam, né, que seriam os esquecimentos, dificuldades de encontrar palavras. Enquanto, eu acho que esses são os principais sintomas, né, Matheus? E aí eu quero jogar pra ti, assim, o que a gente tem hoje de opção de tratamento hormonal, né, pra essas mulheres? É, até por ser uma fase em que acontece um declínio hormonal, né, Luciana, o principal tratamento tende a ser o hormonal, né, e dentro das opções que a gente tem, sempre lembrando, opções aprovadas, porque foram devidamente avaliadas, ensaios clínicos, a gente sabe dizer o risco, o benefício de cada uma delas, né. Então existem apresentações do estradiol, que é o hormônio feminino, via oral, e é importante dizer, né, a gente vai falar disso mais adiante, mas esse estradiol é bioidêntico, né, que às vezes as pacientes perguntam, ah, esse comprado pronto é bioidêntico, é igual o do ovário, é o mesmo, é bioidêntico também, né. Pra mulheres que têm útero ainda, é importante ter combinado um progestágeno, né, então a gente tem progesterona e tem outros progestágenos sintéticos, tem algumas apresentações de hormônio estradiol junto com a progesterona. A progesterona, lembrando, né, ela ajuda a proteger o útero, né, então evita a hiperplasia, o crescimento desordenado das células do endométrio, então diminui o risco de ter alguma complicação, tipo um câncer de útero, algum tipo de sangramento, né. Também tem na forma de gel, forma de adesivo, né, e também tem tratamento tópico intravaginal, né, então são essas as diversas apresentações que a gente escolhe, dependendo do perfil, da comodidade, pra cada caso. Algumas mulheres, né, Luciana, isso eu queria colocar pra ti de novo, jogar pra ti, a gente, né, tem um perfil que às vezes tu acha assim, ah, não, vou prescrever, né, seria interessante usar o hormônio, mas aí pode ser que tenha algum tipo de contraindicação, e tem contraindicações que às vezes proíbem, que a gente chama de absolutas, né, e tem outras contraindicações que são relativas, que tu pode usar com cuidado. Queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa parte de contraindicações aos tratamentos, a essas opções de tratamento hormonal, e o que a gente pode fazer nesse tipo de situação também. Perfeito. É, assim, vamos falar das contraindicações mais comuns, então, né, que seriam câncer de mama, câncer de endométrio, o paciente ter um sangramento uterino que a gente não sabe a causa, ter doença cardiovascular, ter infarto, ter um AVC, né, e doença hepática descompensada, né, doença de fígado descompensada, história de trombose, então, esses seriam os principais motivos que a gente ficaria assim, né, bom, talvez não dê pra fazer. E aí, a gente, ainda bem, tem também tratamentos não hormonais pra ser pacientes, né, claro que, eu sempre falo, o tratamento não hormonal, ele não é tão educado quanto o tratamento hormonal, mas ele é melhor do que nada, num contexto de que se não pode usar. Então, assim, o principal tratamento não hormonal que a gente tem hoje aqui pra fazer no Brasil são os antidepressivos, tá? E, né, dentro das classes, existem várias classes de antidepressivos que podem ser utilizadas, mas o que a gente mais utiliza são os inibidores da recaptação da serotonina, né, sendo que a paroxetina é o único que é aprovado ali pelo FDA, né, em doses baixinhas pra tratar esse tipo de sintoma, aí no caso seria mais um tratamento de fogacho mesmo, né, que eu estaria falando agora, e depois, claro, se a paciente tiver sintomas mais locais, né, então a vagina seca, não puder utilizar um tratamento hormonal, que daí é mais difícil ter contraindicação no tratamento local, né, Matheus? O tratamento local, ele é mais fácil de ser feito, mas a gente também tem, às vezes, em casos também leves, a gente pode utilizar outros tipos de cremes hidratantes vaginais, que não são hormonais. Eu acho que bem em linha com o que tu falou, né, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar é que vários dos sintomas, né, das mulheres nesse período, alguns vários deles tendem ir melhorando ou oscilam, né, naturalmente. E uma coisa que você percebe nos estudos, principalmente estudos, assim, com soja, com trevo branco, né, com esses fitoterápicos, é um efeito placebo muito grande, né, Luciana? Então, às vezes, algumas mulheres, assim, que estão usando alguma dessas coisas, referem assim, ah, eu melhorei, como é que os doutores dizem que não melhora, né? É justamente por isso. São remédios, entre aspas, não remédios, são opções de tratamento, e que o efeito delas é igual do placebo, e nessa população o placebo funciona muito, né? Porque a história natural é de os sintomas irem aliviando com o tempo. Claro, quando está incomodando a pessoa, a gente não faz aquilo, não deixa, como tu disse, né, ter uma vida ruim, com qualidade ruim, esperando que a coisa alivie sozinha. Não, né, mas a gente sempre tenta oferecer as opções que tem evidência que funcione pelo menos um pouquinho mais do que o placebo, né? Com certeza, é bem isso. Também, eu gosto de explicar para o paciente, o placebo não é ausência de efeito. Exato, exato, é um efeito mínimo que varia de acordo com cada tratamento, exatamente. Principalmente com o que a paciente acredita, né? Isso. O outro oposto que é o efeito nocebo, que às vezes a paciente tem um efeito colateral, porque ela acredita que vai ter um efeito adverso. E vai ter. Exatamente. Chegamos ao fim, então, né, pessoal, desse terceiro episódio dessa série de quatro vídeos. Mais um assunto ótimo, a impressão que dá, né, Luciana, que faltou coisa, mas isso é proposital para o pessoal ali interagir com a gente, perguntar, e aí se precisar a gente responde, grava material aqui para o meu canal, para o canal da Luciana, lá do Hipotálamo à Vagina, não esqueça de ir lá e se inscrever nesse canal, que é ótimo também, certo? Para esse vídeo era isso, espero que vocês tenham gostado dessas informações, quem gostou pode curtir, compartilhar, se inscrever no canal, isso ajuda um monte. Um abraço e até a próxima. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma